A forte chuva desta madrugada destelhou casas em Santa Maria, deixando cerca de 3 mil residências sem luz. Pelo menos 8 bairros foram atingidos pelo Vendaval. O Instituto Nacional de Meteorologia registrou rajadas de vento de mais de 70 km por hora. Fez calor no município durante a madrugada. Às 4 da manhã, fazia 29 graus. Confira agora a previsão completa para esta quinta-feira. Amanhã, uma massa de ar frio provoca um declínio nas temperaturas no estado. Na metade sul, o dia terá uma cara de inverno com marcas baixas, inclusive à tarde. Aqui mais ao norte, também ocorre uma queda nos termômetros, mas não chega a fazer frio. A máxima continua em torno dos 27 graus no Alto Uruguai. Chove durante todos os períodos na região metropolitana, faz 17 graus em Porto Alegre. No litoral sul, sol aparece entre nuvens e em Rio Grande faz 13 graus pela manhã. Dia com chuva e ventania de até 90 km por hora na serra, faz 19 graus em Caxias do Sul. O tempo amanhece instável e gelado na campanha. Em Magé, a mínima é de 7, com sensação térmica de 0 grau. Na fronteira oeste, a quinta-feira será parcialmente nublada. Os termômetros marcam 20 graus em Itaqui. Inhecer as características do homem do campo e mostrar como são produzidos os alimentos que consumimos. Essa é a proposta do Piquete Fazendinha, um lugar que tem encantado as crianças que visitam o acampamento Farroupilha da capital. No meio da cidade, um lugar para conhecer a vida no campo. Chegando na fazendinha, temos a impressão de que estamos no interior. Logo na entrada, encontramos uma família inteira de gansos e marrecos. Os filhotes chamam a atenção. Na horta são plantadas verduras utilizadas nas refeições do Piquete. A ideia é mostrar para quem vive na cidade a origem do que consumimos. Interessante que eu observava que a sociedade, a maioria, principalmente jovens e crianças, não sabe de onde vem o alimento. Que o leite vem da prateleira do supermercado, o ovo é fabricado, e a horta, vai lá na prateleira e pega. Então, essa ideia veio de proporcionar para que a sociedade possa ver de onde sai o seu alimento e a mão de obra que dá até que tu possa estar preparado para o consumo. Os animais são a grande atração da fazendinha. Três deles são os que mais fazem sucesso entre os visitantes. O pônei mosquitinho, o touro choco e o cavalo picasso. Mas todos têm um espaço especial neste pequeno pedaço de campo. Os filhotes, por exemplo, são bastante mimados. Aqui na fazendinha, os visitantes também podem ver como é feita a ferradura, esta importante peça para a proteção do casco do cavalo. Seu Gustavo trabalhou como ferreiro quando jovem, e aqui traz esse conhecimento para dividir com o público. Já está pronto, seu Gustavo? Pois é claro, Lívia. Podes trazer o teu picasso aqui, que nós já vamos calçar ele das quatro patas. Antigamente se fazia tudo manual, como algum lugar do interior, ou mesmo talvez aqui ao redor alguém faça, mas está extinta a profissão de ferreiro. Então é uma curiosidade, e eu fazia 54 anos que não malhava um ferro. Hoje tive o prazer de malhar para vocês. O espaço atrai um público curioso, que se encanta com os bichinhos e também aprende sobre a vida rural. Vi cavalo, vaca, boi e ganso. Eu gostei mais do cavalo, eu gostei da cor deles, ficou bem bonita. Muitos nunca viram cabritos, ovelhas, então nós estamos trazendo os nossos alunos para conhecer uma fazendinha. Nós oferecemos contato com a natureza, onde eles podem ter contato com os animais. Nós temos vaquinha, tem patinhos, tem cavalo, picasso e cabrito. Também a gente tem como produzir uma horta, verduras, de onde vem a produção para eles terem esse contato, essa experiência. E o contato com a natureza como um todo. As escolas podem vir, agendar, trazer os alunos. Estaremos de portas abertas para recebê-los. Os interessados podem conhecer a fazendinha gratuitamente das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. As escolas que quiserem agendar visita devem procurar a sede do Turismo de Galpão ou a própria fazendinha, que fica no lote 321 do acampamento Farroupilha. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quinta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE Primeira Edição, ao meio de 30. Nós voltamos às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. E o Jornal da TVE Notícias